Por que que o Rodrigo Góes decidiu começar a investir em leilões extrajudiciais ao invés de leilões judiciais? Olá, aqui é o Rafael Yanch e no vídeo de hoje eu vou rodar um pedaço de uma entrevista que eu fiz com o Rodrigo Góes, que é o criador do site Arrematada, e nesse pedaço de entrevista ele vai nos explicar de forma bem simples por que que ele prefere investir em leilões extrajudiciais ao invés de leilões judiciais. Vem comigo então. Rodrigo, uma pergunta agora. Por que que tu preferiu investir em leilões extrajudiciais e por que que não foi para o leilão judicial? Qual foi a tua decisão em relação a isso? Olha, como eu falei, os leilões extrajudiciais e leilões da Caixa são a porta de entrada mesmo para o mundo dos leilões. porque, poxa, eu não herdei nenhuma quantidade de dinheiro, então eu trabalhava como jornalista, né? Eu tinha um salário ali, um bom salário para jornalista e um salário na média. A realidade é que desses cinco anos que eu trabalhei lá, acho que quatro eu passei economizando mais, quando eu podia, pelo menos 50% do meu salário para poder juntar o dinheiro e investir. Então, assim, eu tive que passar por sacrifícios pessoais, né? Não sacrifício, ah, vou passar fome, mas abrir mão de muito lazer, né? Abrir mão de muita coisa. Eu tinha colega meu de trabalho que chegava, sei lá, com carro importado, carro novo e tal, não sei o quê. E eu estava ali com um celta, né? Com muito orgulho, um carro que foi bem barato, comprei semi-novo mesmo, consegui quitar rápido, né? Então, eu acho que tem muito desse lance aí da educação financeira, ajudou bastante a começar. Sobre escolher leilão extrajudicial e não leilão judicial, é porque um leilão judicial é realmente mais complicado. Você tem uma série de fatores, né? Um imóvel pode ir a leilão por vários motivos diferentes, seja um divórcio, dívidas trabalhistas, dívidas condominais, etc. Eu já estudei bastante essa parte jurídica dos leilões judiciais, né? Inclusive, eu estou para fazer investimentos em leilões judiciais também, que tem um retorno um pouco maior. Mas a questão do leilão extrajudicial é justamente, principalmente o da caixa, é justamente permitir o uso do FGTS, né? O uso de financiamento imobiliário. Isso é na caixa e em outros bancos, mas o financiamento da caixa é muito mais interessante. Você pode financiar aí 80% do valor, né? Então, é por isso que eu acho que é uma porta de entrada. Inclusive, Rafael, para quem está assistindo a entrevista, eu tenho um site, né? É o arrematada.com.br, no qual eu falo sobre os leilões da caixa, né? Eu falo especificamente sobre os leilões de imóveis da Caixa Econômica Federal. Show de bola! Pessoal, de fato, o Rodrigo tem esse site, que eu recomendo fortemente que você vá lá, dê uma olhada. O Rodrigo está começando a disponibilizar informações extremamente relevantes nesse assunto. Parabéns por ter assistido o vídeo até agora. E, se você gostou, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu, para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação. E, se você gostou mesmo e quiser se aprofundar nas melhores estratégias para investir em imóveis, aqui embaixo, no link da descrição desse vídeo, você pode fazer o seu cadastro para receber o e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis. Então, clique aqui embaixo e a gente se vê lá na lista VIP do Educar Imóveis, aonde você vai receber de presente esse e-book. Mas é isso, então. Muito obrigado pela sua atenção e por ter assistido esse vídeo até agora. E a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!